Oi pessoal, tudo bem? Querem saber como baixar e instalar aplicativos na sua Smart TV LG? Acompanhe comigo neste vídeo. Primeiramente, certifique-se de que sua TV está conectada à internet. Nós deixaremos na descrição desse vídeo um link para te ensinar a conectar a TV em uma internet Wi-Fi ou via cabo. Para baixar e instalar aplicativos em sua Smart TV LG, primeiro toque no botão Casa do seu controle Smart Magic ou controle convencional e encontre a loja de aplicativos chamada LG Content Store. Na loja você encontrará os conteúdos em destaque, programas de TV, filmes e aplicativos. Você poderá navegar pela tela inicial da LG Content Store ou então ir até o botão de buscar. Neste campo, você poderá escrever o nome do aplicativo desejado, como por exemplo Spotify e tocar no botão de busca. Ao encontrar o aplicativo, basta pressionar o botão OK sobre ele para abrir uma página com itens detalhados sobre o app. Aperte então no botão Instalar. Depois de instalado, você poderá iniciar o aplicativo direto da LG Content Store ou então sair e iniciar o aplicativo direto da sua barra inferior de aplicativos. Basta pressionar o botão Casa do seu controle convencional ou Smart Magic e na barra inferior de aplicativos, encontrar o aplicativo instalado. Neste caso, o Spotify. Fácil, não é? Não esqueça agora de curtir este vídeo e se inscrever em nosso canal para continuar acompanhando dicas de suporte e lançamentos da LG. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho